E aí beleza galera, seja bem vindo a mais um vídeo da MWA, Serviços Elétricos de Climatização Hoje nós estamos aqui com um padrão monofásico, ok? E a gente vai passar o passo a passo aqui para você poder fazer esse padrão monofásico e tirar todas as suas dúvidas. Chega aqui meu cameraman. Então aqui pessoal bacana, aqui é a montagem aqui de um quadro monofásico, ok? É a caixinha aqui que vai receber o disjuntor. Caixinha principal aqui pessoal que vai receber o relógio. E aqui nós temos eletroduto de 3 quartos, ok? Que vai receber a parte da carga que vai para dentro da casa. E aqui eletroduto de 3 quartos que vai receber os cabos de linha que vem da rede. E passar pelo relógio. Daqui a pouco vamos montar como é que faz a instalação do relógio. E aí vamos fazer a instalação também do terra funcional, que é o neutro da rede aterrado. Beleza? Daqui a pouco a gente volta e faz o passo a passo para vocês aí. A princípio a gente faz do escuro lateral aqui para a vitola de 3 quartos, ok? E essa curva aqui de 35, show de bola porque ela não fica muito aberta aqui, não toma muito espaço aqui da frente da casa. Se conseguir um joelhinho aqui também seria o ideal. Beleza? E dois furos aqui também de 3 quartos. E mais um furo aqui para a gente fazer a alimentação do cabo terra que vai ser ligado no neutro, beleza? Então ok pessoal, beleza, bacana. Estamos aqui com o esquema de ligação do padrão monofásico, ok? Então aqui a gente tem um esquema de ligação aqui pessoal. Aqui ó. Então aqui vai ser linha, alimentação de linha, ok? E aqui vai ser a parte da carga saída. Então nós vamos entrar aqui com o cabo de linha, ok? Da rede, vem o neutro, sempre no bornei de dentro para fora é o neutro, ok? Todos esses bornei aqui de dentro para fora é neutro. Tanto o monofásico quanto o trifásico é assim, ok pessoal? Esse primeiro bornei aqui é entrada de linha e o segundo aqui é fase. Aqui na parte da carga temos aqui entrando a saída de carga. Aí nós temos entrada de linha, saída de carga. Entrada de neutro, saída de neutro, parte da carga, ok? Então sempre os dois de dentro para fora aqui são neutro e os dois de fora aqui são fase, ok? Então aqui como eu falei nós temos a entrada alimentando aqui na linha, ok? Com fase neutro e saída com fase neutro aqui, ok? E aí vem para a parte da carga que a gente vai usar. Nas configurações normais, né? Sempre a gente alimenta por aqui. A gente traz a linha por aqui, certo? Conecta aqui e a carga vem por aqui. Nesse caso vai ficar ao contrário, está vindo, mas o que vai importar vai ser aqui a ligação. Nesse caso está vindo por aqui e saindo aqui nesse outro cano aqui, ok? Mas não tem problema. O importante é a ligação ser correta no relógio e a saída aqui para... Porque ficou melhor a questão de espaço ali, pessoal. Ficou melhor ali, ok? Ficou melhor alocado. Então eu vou só organizar aqui para a gente poder fechar aqui, ok? Aqui eu, no caso, conectei dois cabos aqui, pessoal, né? Para ficar melhor alocado aqui de seis, conectei o cabo aqui, ok? Para poder fazer o terra na conexão aqui, eu fiz uma emenda para ficar o cabo de terra, ok? Então como eu falei para vocês aqui, a ligação é bem simples. Eu chego com fase neutra aqui na linha. Aí a saída vem para o disjuntor. Passa pelo disjuntor, sai do disjuntor no cabo preto e vai para casa. E o neutro vem direto do relógio para vir para casa, ok? Então aqui, pessoal, nós temos o nosso padrão monofásico, ok? Aí finalizado, bacana? Então está aí, pessoal, esquema de ligação. Ok, aterramento, faltou só o acabamento aqui do aterramento. E aí eu vou mostrar como é que eu faço a conexão da parte do terra para não ficar muito longo esse vídeo, ok? Mas o mais é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente aí, troca mensagem que a gente esclarece aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like para a gente aí, para oferecer o canal. Um grande abraço e fica com Deus aí, pessoal.